Salve, salve, galera do YouTube, aqui é o Marcos Game, Marcos Game, estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje não é um vídeo de vlog, nem de GTA V, é tipo para mim, que eu vou trazer para vocês, o que você acha de trazer um vídeo real de zero, gordo, o que você acha? O que você acha de trazer um vídeo de velho gordo, comenta em algum nome aí, na descrição, comenta em algum nome, eu não vou trazer mais um vídeo, eu vou trazer vídeo de GTA V, de Minecraft e de vlog, comenta aqui o nome do vídeo que é esse, do vídeo que é que eu, do vídeo que eu trago aqui para vocês, comenta aqui também o vídeo, o vídeo que eu vou trazer outro vídeo para vocês, sem ser vídeo real, vídeo de jovem, vídeo do crime, Vou trazer aqui um vídeo diferente, é velho, velho, gordo, se acha da hora esse nome, se acha da hora, velho, velho, gordo, comenta aqui, se ficou ruim, comenta aqui, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, o que você acha ruim, ou da hora, Comenta, ou comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo, que eu vou responder todo mundo, entendeu? É nóis, falou, eu fui, tchau, fica com Deus aí galera, é nóis Falou, eu fui, tchau